Olá, galera! Aqui, eu vim fazer mais um, gente, tá todo mundo ali! Não é só um, gente, todo mundo! Vai ser muito difícil escapar, meu Deus, assim vai ser difícil mesmo, de todos os divertidamente da prisão deles no Roblox. Galera, eu já vou deixando de palavra secreta, divertido, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem divertido vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? Uma misa! O likezão... Ah, tua trouxa! Meu Deus do céu, a menina deve estar rindo da minha cara, porque é a vergonha que eu passei aqui. O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão, galera? Comentou divertido? Bora para o game, que não parece que vai ser fácil, povo! Por quê? Porque são todos os divertidamente que estão aqui na prisão com a gente, não é só um, né? Normalmente a gente faz em separado, né? Ah, o da alegria, o da tristeza... Deixa eu pegar a chavinha... O da... É aqui? É... O da alegria, o da tristeza, o do nojinho... Mas dessa vez, a galera tá em grupo, é tipo um comboio, olha só! Raiva, alegria e tristeza, todo mundo junto... Ai, meu pai... Não consegui! Gente, é muita gente! Assim fica complicado! Menina, já vou te avisando, vai ser tenso! Olha só, tá vindo geral! Ai, meu Deus! Fui juntada, cara! Ansiedade, raiva, tudo, todas as emoções brigando entre si, mas pelo menos a gente já abriu lá. E agora a gente vai ter que correr, porque, ó só... Tristeza, alegria, raiva, ansiedade... O único que tá parado ali é a vergonha, não é a vergonha que tá parada ali? Ai, meu Deus do céu! E agora? Olha lá, ó! Lascou! Porque apareceu um monte de coisa! Galera, tá me dando muita raiva, porque como eu tô jogando no bobaio... Fica aparecendo um coiso pra gente comprar... Que eu não sei porquê que tá aparecendo... Sempre que no momento, ó... Da gente pular, mas agora eu consegui pelo menos tirar... Beleza? E deu certo! Agora eu não posso cair de jeito nenhum, porque tá geral ao ao lá embaixo... Alegria, tristeza, raiva, ansiedade... Só não tá nojo ali! Será que todos os chefes vão ser assim, gente? Com todos eles? Aí vai ser impossível, né? Gente, olha que maneira! Essa parte! Galera, como a gente nunca jogou esse, hein? Tá muito maneiro! Bora! Bora, bora! Eu não quero essa arma à venda aí, não, moço! Eita, que não tô conseguindo! Cava, cava! Cava, menina! Cava, menina! Beleza, cavamos, cavamos, chegamos! Aqui! Parece ser de boa na lagoa, né? Parece! Beleza! Bora! Só! Bora, galera! Belezinha! Patinho! Ah! Foi só falar que era de boa, gente! Ô, meu pai do céu! Hoje essa senhora tá dando um show de nubice, né? Mas a gente tem que torcer pra que dê tudo certo! Vai dar tudo certo! E a gente... O meu medo, gente! Meu medo, assim, real oficial, é que seja todos os divertidamente de chefão! Não é possível, gente! Essa vergonha que essa pessoa tá passando! Meu medo é que seja todos os divertidamente de chefão! Aí vai lascar tudo! Eu não quero isso, não! Eu não quero essa oferta, não, moço! Sai, oferta! Tá no meio do meu pulo! Meu pai do céu! Vamos lá! Eu não posso dar mole, porque já dei muito mole! Vamos ver se a bolão tá vindo! Bolão tá vindo! E bora! A gente já tá quase na metade, né? Mas agora que vem a parte mais complicada, né, galera? Que começa a vir os pulos e tudo mais, os chefões! Vamos ver se a gente vai conseguir passar ou se a gente vai ter uma certa dificuldade! Bora lá! Bora, bora! Subindo, subindo! Eu sou a Renatinha Escaladora! Eita, tô com medo de ser todos eles, mas parece ser só o Raiva! Eu tô com medo! Olha, toda hora aparece uma coisa aqui, galera! Ai, meu Deus! É o Raiva! E o Raiva tá tipo com machado! Não sei o que que ele é que ele tem! Um taco de beisebol! Ele tá com um taco de beisebol! De beisebol não, de golfe, sua trouxa! Ele tá com um taco de golfe! Eu queria falar golfe, mas pensei em beisebol! Falei tudo errado! Mas eu acho que deu certo! Pelo menos foi só o Raiva dessa vez! O que já é bem assustador, né? Vamos ver quem vai ser o próximo chefão, beleza? Só bora, galera! Só bora, povo! Que situação! Estamos no estágio 11 de 25! Tem muito estágio ainda! E agora a gente vai tentar fazer um rapidinho aqui, né? Vamos ver se vai dar certo! Pegou, Renata? Pega! Bebe! Bebe tudo! Porque você precisa ter muita força aqui, hein? Beleza, galera! Ainda tá chovendo pra lascar a nossa vida! Eu não sei o que tá... Ai, tem tubarão, gente! Ah, sai! Eu não quero... Ó, esse coisa que fica aparecendo aqui pra gente comprar... Pode lascar os nossos pulos! Então eu tenho que tirar, galera! Beleza! Ok, ok, ok... E ok! Foi! Foi até de boa! Foi até de boa! E agora já estamos... Praticamente na metade, meu povo ovo! E sala de armazenamento pra gente pegar a nossa bela escada... Que sempre fica muito pesada pra mim, galera! Olha só! Ó, eu sou uma Renatinha muito pequenininha pra uma escada muito grandona! Beleza! Vou largar... Acho que aqui dá... Dá de boa! Beleza! É aqui mesmo, galera! Ah, fi! Mas aí tu tem que pular, né? Não adianta... Que isso, gente? Fui descendo num estilo... Num estilo incrível! Ó, toda hora aparece aqui essa coisa pra vender... E isso lasca a gente! Sai! Não quero! Bem no botão do pulo! Sai pra lá! Ok, gente! Agora estamos aqui nesse ventinho contra um frio do caramba! Tá aqui que nem onde eu moro! Faz frio, frio, frio! Faz calor, calor, calor! Tá uma doideira! Galera, tá uma doideira! Bora! Canos! Eu... Ah! Eu ia falar exatamente isso! Não... Você tá falando que é o botão de pulo, mas não é! Não é! Vamos lá! Aqui! Beleza! É que tá escorregadio! Sabe, gente? Vocês estão vendo que é de gelo! É de gelo! É de gelo ou é de água? Comenta aí se vocês acham que é de gelo ou é de água! Beleza! Vamos lá! Olha lá! Já apareceu outra coisa pra eu comprar que eu não quero comprar! Então deixa eu colocar aqui que não! Vocês também seguem com muita raiva quando aparecem essas coisas de vender? Dá vontade de comprar? Dá! Mas eu não tenho Robux, gente! Ai, meu Deus! Olha lá! Fui tentar pular e não tinha dado pra pular porque tava o botão! Mas agora tá tudo certo! A gente vai pegar nossas válvulas pra gente poder não se queimar! Ó! Tá uma mistura de Bob Esponja com Divertidamente! Porque a gente tá no fundo do mar, né? Vamos lá! Já vou cair ali embaixo pra gente pegar a nossa segunda válvula, ok? Tamo indo, galera! Estágio 16 de 25 e eu tô muito curiosa pra ver quem vai ser o próximo chefão! Os primeiros foram praticamente todos os Divertidamente Unidos contra a Renatinha Games! E agora... Ok! Aí o outro foi a raiva, né? O raiva! E... Hum... Algo me diz que vai ser a ansiedade! Já comenta aí qual que vocês acham que vai ser, beleza? O chefão! Tem dois chefões, né? Tem o chefão de comida... Eita! Que lag foi esse! Tem o chefão de comida e tem o chefão de robô! Bora lá! Bora! Vai, Renatinha! Não dê mole, minha querida! Eita! Que aqui eu não sou muito boa, não! Vamos ver! Até porque tem tubarão! Ai! Cai na boca do tubarão! Vocês viram, gente? O coisa de comprar ali? Ai, por favor! Não aparece não! Porque aí ele meio que dá um travas no botão do pulo! Mas agora vai dar certo! Beleza! Ups! Ups! Só não aparecer nada pra eu comprar aqui, galera! Eu não quero comprar nada! Beleza! Foi, foi, foi! Agora deu certo! Falta 30%! Aqui nós vamos bem rapidão lá pra cima, galera! Uou! Já caímos no buraco! E agora... E agora... E agora... Eita! Que é... A tédio! É a tédio! Oh, meu Deus do céu! Ô, senhorinha! Eita! Me coisou! Me coisou! Aí me lascou! Eu tenho que pegar a minha comida zuca pra acabar com a tédio, galera! Pega! Vem, tédio! Vem! Vem pra você ver o que é bom! Você tá me atirando, mas também vou te atirar, tédio! Não tô atirando nada no tédio! Agora tô! Ok! Agora tô, galera! Agora o tédio tá se lascando, tá ficando lá atrás! Vem, querida! Não tava querendo me atirar... Ai, me atirou também! É lá e cá, né, gente? As duas atirando uma na outra! Beleza! Vem, tédio! Vem! 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 Vem, querida! Vem, 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 vem! Tá quase, hein, galera! Quase que a tédio tá morrendo, mas eu também tô quase morrendo! Tá uma e outra! A tédio e eu! Ai, meu pai do céu! Socorro! Morreu? Já morreu! Ok! Só bora, galera! Estamos quase em 80%, então já tivemos todos os divertidamente raiva e tédio! Eu sinto que um dos monstros vai ser a ansiedade, um dos chefões! Sai! Não quero comprar nada, moço! Caramba! Olha lá, ó, gente, no botão do pulo! Não quero, não quero! Bora, bora! Bora! E bora, e bora! Saída! Só que não! Agora a gente vai para os lasers! Deixa eu ficar bem sagaz! Ai, quase! Ah, não, gente, ó! Agora foi! Beleza! Opa! Opa! Quase! Vai, Renata! Foi! 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 Belezinha, molezinha! E agora, uma das partes mais difíceis para mim, porque vocês sabem que sou péssima construtora! Então a gente vai tentar pegar planks para fazer uma bela de uma construção aqui, galera! E ver se a gente vai conseguir vencer! Eu não vou ser trouxa, dessa vez eu vou, ó, ficar mais perto! Eu vou ver se dá para a gente pegar planks por aqui, que às vezes dá, né? Mas parece que não vai dar não, gente! Peguei, peguei, consegui! Só que eu não posso dar mole agora, dessa vez, né? Porque se a gente perder, já era! Olha, pera, vai dar certo! Vamos ver! Parece que tá... Não, não parece não, galera! Acho que agora tá, hein? Aqui e lá! Foi! Tem que ser sagaz, né, povo? Ih, agora eu não tô conseguindo pegar! Consegui, consegui! E agora, aqui e lá? Acho que tá perfeito! Beleza! Até que foi de boa! Agora a gente precisa... Eita, eu achei que ia ser... Quem é esse, gente? Que eu nunca sei quem é o elefante! O elefante é do outro, né? Eu achei que ia... Gente, tá ruim, tá ruim! Eu tenho que atirar no braço! Ah, meu Deus, que eu tô atirando no braço, mas ele já atirou em mim tudo! E eu já tô quase lascado! Meu pai do céu! Não tô conseguindo atirar nada! Tô presa! Eu não sei, mas eu acho que tá indo sim, hein? Eu acho que tá indo sim, galera! Eu acho que a gente tá conseguindo atirar! Então, eu vou ficar aqui, ó! Porque aqui ele não tá me atirando! Pelo menos parece, né? E a gente tá atirando nele! Ó, vamos tentar atirar aqui! Eu acho que eu já destruí um braço! Agora eu vou tentar destruir o outro! Vamos ver! Eu acho que tá indo, galera! Eu acho que tá indo, mas a gente também tá se lascando! O cara, faltou tão pouco! Conseguimos! Conseguimos! Eita, que voei, né? Voei, mas conseguimos! Vamos lá! Vamos pro nosso final! Pra ver no que vai dar! Beleza? Só! Bora, povo! Peguei aqui meu caminhãozinho da Suat! Muito sagaz, dona Renatinha! E vamos ver se a gente vai conseguir passar a escadinha do mal! Pra gente poder já finalizar, galera! Gente, ele deixa a gente muito longe, né? Minha Nossa Senhora da Lonjura! Socorro! Mas vai dar certo, galera! Vai dar certo! Bora, bora! Bora, bora! E bora, 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 galera! Ó, escadinha do mal! Por quê? Porque parece uma escada tranquila! Mas se você der um mole, já era, você morre! Então, tem que ficar sagaz! Ah, lá, ó! É isso que eu tô falando, galera! Tem que ficar sagaz nos pulos! Sagaz nos canos! Oh, meu pai do céu! Parece que eu tô de zoeira, mas eu não tô, não! Sagaz nos pulos! Sagaz nos canos! Gente, né? É possível! Eu vou ter que dar... Eu vou ter que calcular meu pulo melhor ali, porque... Minha Nossa! Ai, trouxa! Gente! Ah, lá, ó! Quero nada, não, moço! Aí você já tá ruim! E se lasca! Eita, escada do mal! Agora vai, povo! Minha Nossa Senhora! Não é possível essa escadinha aqui do mal! Eu perdendo, passando vergonha, porque eu não consigo subir num cano! Ah, não, Renata! Agora sim! Só que aí apareceu aqui, ó! Ah, venda! Não quero comprar nada! Quero comprar nada, não! Eu só quero escapar, galera! Vamos pegar o nosso helicóptero pra gente ver... Onde nós vamos dar... E eu sempre gosto dessa carinha, ó! Essa carinha com o olhinho fechadinho de alegria de quem venceu! Né, galera? Alegria de quem venceu! Olha lá, ó! Ô, maravilha, hein, Renatinha! Ô, maravilha! Só bora, povo! Vencemos, galera! Vencemos! Vencedor aqui! Deixa aí muito like! Se inscreve no canal! Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game! Se inscreve no canal! Obrigado.